Fala galera, e aí? Passando aqui no início do vídeo, durante a edição, só pra falar que sim, eu planejava girar esse banner na próxima live de ontem, na live que tecnicamente ficou na imaginação, já que ela nunca saiu. E o motivo disso é que aconteceu alguns problemas aqui em casa, não vou explicar muito, mas digamos que envolveu uma chuva muito forte, uma moto, uma poça de água enorme, e eu aprendendo que aqueles momentos nos desenhos do anime, quando alguém entra numa poça d'água e mergulha até o pescoço, não tá tão longe da realidade não. Aí hoje eu acordo com dor de cabeça, com a garganta inflamada e o nariz entupido, e percebo que peguei uma gripe pesada. Obviamente não vai dar pra fazer live, mas como eu não me aguentei esperar pra girar na Hanabi, eu acabei girando em carro e decidi gravar. Então toma aí, não teve live, mas pelo menos vocês vão ver como é que foi a minha reação girando no banner dela. Obrigado Furude, obrigado Furude, e eu tinha acertado, eu só precisava me dizer isso aí que eu peguei. Eu tentei a gameplay da personagem, e hoje não vou mentir nada, é que a personagem revolou, eu tava duvidando que a personagem era ruim, mas às vezes é que nem aquela história, a gente tem que ver de perto pra ver que realmente revolta essa coisa. Beleza, então, o Final e o Satis pegou, o Furude perdeu, e eu ainda não girei, e o Kebine... Eu não perdi não, eu só nem atirei de verdade, e eu vou esquipar ela. É, me diz uma coisa, Vim, é, Final, vê se tu consegue mudar, me diz aí, vê se tu consegue mudar, Vim, é... O Senadina tá falando, né? Não, eu tô falando de personagem, aí no Curie Ground aí, vê se consegue tirar Vim a Senadina. Pera aí, é o Final que tá passando aula de Honkai Impact pra vocês? Não é possível, Kebine. Não, é pra mim, porque algumas coisas mudou, algumas coisas mudou. E eu ainda não joguei, eu também não joguei ainda. Ó, só na minha tela. Não é nem spam, eu só ia no design, o que eu tô falando. Ah, mesmo assim, eu tô estranhando, é o fato do Final, entre todo mundo, tá passando alguma dica. Não, é pra mim mesmo, porque algumas coisas mudaram realmente. Que pô, Angel, humilha não, cara. Não, mas o mais novo, mesmo que fossem ser lá da zoeira, é o mais novo entre nós de Honkai. E o mais novo tá dando aula, aí é foda. E onde é que vocês foram tanto na história? É, é que uma nova geração que se superar é antiga. Tipo, um cara, quem vai me superar é o duvido. Tipo, cada parte do Opinor, todo mundo acha que dá pra ser só um minuto essa parte, mas não dá. Você tem que sair do Opinor pra poder ser só um minuto. Agora, agora, chega disso, a hora do momento dos homens. A hora do momento dos brabos. A hora do jogo do Rollins. É, só lembrando. Se vocês quiserem, eu já mandei lá no grupo, pô. Gente, não, rápido aqui, é bem. Gente, aí tem 110 tiros, passam por anos a porta. Exatamente. Eu mandei pra vocês lá no grupo. Eu acho que iria perder esse momento por aí também, sem querer ofender. Aqui é o poder da determinação de um homem, pô. 110 giro. Eu tô com 90 e... 91 não, 100. Não, se eu der slot, os primeiros 10 vêm, acabou, ainda... Se ele der 10 giro e vinha pra todo mundo aqui na KO aqui, 10 reais. Ele tá ligado que você tá sendo gravado, né? Beleza. Não, não. Não, eu tava gravado pra fazer o quê? Eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar, mano. Eu vou cobrar, deixa eu me fazer com o Vasco a Pau. Ele tá realmente, se eu fizer, eu tava duvidando. Mano, ele tava duvidando, pia. Caralho. Ah, e a Rania finalmente saiu pra mim nesse banner. Oh, ainda bem. Vai lá, vai. Eu quero ver, vai. Deixa eu ver. Tá. Ah, vem. De primeira. Ih, brilhou. Ih, ih. É porque pelo coisinha você já sabe. Pelo cartão ouvindo, você já sabe. De primeira, de primeira. Ah, não. Pera aí, ó. Ah, certo, certo. Esquipa, esquipa aí, ó. Esquipa, rapaziura. Não veio nada, tava óbvio. O cartão tem uma... Ah, veio uma Rania, veio uma Rania. Ah, eu gosto... Epa. É uma conchuda. Não. Calma, calma, calma. Sem. Ah, não. Isso vai doer, vai. Sai do sem, vai doer, vai. Não, não, não. Ah, não. Não, pera. Calma, calma. Deixa eu concentrar. Calma. O central tá... O cara tá concentrando o Kipa. Exato. Ó, você cala a boca, Furude. Cala, que gente rica não tem opinião. Eu já gastei todo o meu azar hoje. Eu já gastei todo o meu azar hoje. Eu saí. Eu saí. Eu saí. Angel, você lave a boca pra falar com o Furude, viu? E abaixa esse tom pra falar com ele. Você só tá falando isso porque você quer o dinheiro dele, que eu tô ligado, hein? Não, eu só falo de qualquer sorte dele. Ah, não. Lá vai agora, agora vai. Deixa eu ver. Olha o cartão, olha o cartãozinho. Olha aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, agora, 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 agora. Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Eu tô sentindo, pô. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Ah, vai ser ferrado. O cartãozinho, quando ele fica dourado, ele raconta já. Caralho, eu vou ter a Rang e a E6. Eu vou ter... Ah, agora eu tenho aqui o E6 também quase. Ah, eu tô impedindo. Eu tô impedindo a Rang e a E6. E no meu caso, não põe a Rang e a E6. Foi o Sam por E6 agora. Ah, não, não. 90, 90, 90, 90. Ai, não. Não, não. Se eu... Ah, não. Se eu gastar isso tudo, Pinho. Ai, não, velho. Mano, eu confio, confio, confio. Não, agora é o poder da reza. Agora é o poder de todos os deuses. É agora que você lembra do terço completo. Ah, não. Ah, não, não. Não, alguém tá jogando em Zura. Não, alguém tá jogando em Zura nesse bagulho. Eu vou botar alguém. Eu vou botar alguém. Mano, eu vou botar alguém aqui. Chegando nos 50 tiros, Pinho, não vai ter vindo nada. Ai, o Angel vai ser queimando. O Angel vai estar no chão, sem esperança. Vai tocar a música da abertura. Ele vai lembrar do... Vai ter flashback e vai vir ela. Eu gostei dessa pica. Essa aí eu gostei. Isso foi muito emocionante. Exato, pô. Ai, caralho, sai. Não, tá bem, porque eu tomo o lugar errado. Não, tem que ir para o lugar especial. Não, tem que ir para o lugar especial. Foi ele. A topaia do nada tá matando o futebol. Já pegou o outro tipo de tickets que estão aí. Alguém lembra onde é que a gente conheceu a Firefly? A Firefly lá na margem dos sonhos. Lembra, na margem dos sonhos. Na margem dos sonhos. Não, não, é o poder do amor, cara. O poder do amor dela vai fazer qualquer outro personagem. Você é o Firefly no espaço? Ô, seu talarico do cara. Repete aí para mim. É o poder do amor dela. Repete para a gente. Como é que é, mano? Ó, lá em cima. Lá em cima. Vai subir no filme. Lá em cima. É morrendo. É personagem perdendo. É gripe. Puta, velho. Meu Deus, velho. Hoje tá só brincadeira, velho. Ah, não, velho. Mano, eu ia falar uma coisa, mas vou ficar até quieto. Vai que eu jogo praga. Eu tô sentindo muito que ele vai perder o 50% pra ele quando a gente tá saindo. Calma a boca, calma a boca. Eu já tô, já tô, já tô, já tô, já tô muito bem aqui. Ainda ficou jogando praga, aí é foda. Não, bora. Eu tô sentindo praga, velho. Eu tô sentindo. Não, vem agora, vem agora, vem agora. Vem agora, por favor. Não esquece de pegar os tickets ali que já... Já reiniciou o negócio. É sim, vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim com estrelas. É agora, hein, viu? Caralho, é mesmo? Oh! Meu Deus, ela vem. Não, 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 não. É, é agora, é agora. Por favor, não, não. Não, será? Não, eu quero saber? Eu vou fechar o olho. Vocês dizem, vocês dizem. Vai, vai. Vou fechar o olho. Tô com o olho fechado. Na moral, sérião. Tá, tá, tá. Tá, certo. Vai. Não. Vamos lá, gente. Tendo lá, gente. Tendo lá, gente. Então, mano, sim. É da maior grita a vida dele agora, mano. Caralho, cara. Ela me puneira. Mas foi pra isso que eu sofri hoje. Oi, Deus, recompensando. Ah, não. Você sofre pra uma hora ganhar. Toma. Pior que o pessoal tá aqui atazanando. É o que é isso que chegou. Caralho, que é isso? É um presente. Sabe, é um presente que a Rui te dá só por você existir e jogar no Hong Kong. Meu Deus, velho. De novo, como eu disse hoje cedo, porque ele chora de ganchitos. Caraca. Caraca. Não, tá ligado agora. Vai dar pra farmar total ela só com isso aqui. Caraca. Eu já farmei total ela. Ah. Já voltei aí, pegaram? Peguei, meu Deus. Não, não, não. Eu ainda fui com o sol fechado. E aí, eu peirei a parte da Rui desmogada. Não, não, não. Agora a gente vai ter que mostrar aqui pro vídeo, pra não duvidarem. Cadê? É detalhe histórico. E outra coisa, o cone de luz. Eu não vou pegar o cone de luz, não. Chega. Aqui, ó. Aqui, ó. Nem, nem. Nem passar. Hum, cisne negro. Oxe. Oxe, por que não é cisne negro aí? Porque foi a última que eu peguei. E, tipo, foi agora há pouco. Eu não tinha dado mais giro depois disso. Não, aperta C. Aperta C que você mostra os personagens todinha que você pode ver lá, meu Deus. Não, mas aqui é pra mostrar que o último foi ela. E aí, depois já entrou e já aconteceu. Não, seu Gens, eu confio, confio ainda. Vai vir o cone de luz. Não, chega, amigo. Chega. Não, tô vivo. Aqui, eu peguei. Aqui, eu peguei. Mano, o bom que se ele tirar do cone de luz e vai sair ganhando um pouquinho aqui, vale muito mais a pena você pegar o cone de luz do que nas próprias armas do Gens. Mano, mano, tá ligado, tá ligado. Todo mundo aqui atazalando. Hoje lá até tu, que é bem. Para com isso. Cara, tem uma coisa. A arma, cara, a arma do Genshin Impact é o 180 giros, que eu garantei. Aqui é 90. Então, irmão, tá ótimo pra ti, meu irmão. Tá ótimo nada. O cara querou. Não, chega, gente. André, você tá com sorte hoje, André. Eu confio. Eu só vou dizer uma coisa, André. E aí, você tá bom. E aí, você tá com certeza. Obrigado.